Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Copinha, irmão. Hoje é rumo às semifinais. Não vai passar? Flamengo versus Aster. Meu palpite aí pra esse jogo é 2x1, Flamengo. Flamengo só ganha de 2x1 mesmo? Não, tu tá sonhando, né? Que ele vai ganhar, vai ser o Aster. De quanto? De 2x0. Isso não vai acontecer. Vai sim. O Mengão, mais uma vez, vai representar o estado do Rio de Janeiro. Não vai, não. Vai sair de hoje. As semifinais da Copinha. Vai ser eliminado hoje. A 1xBet é a patrocinadora aqui do nosso canal. Então, pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol, a 1xBet é referência mundial. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Você vai lá, faz o seu cadastro com o nosso cupom CASALRIVAL, porque dessa forma você pode ganhar até R$1.560,00 de bônus. Lembrando que amanhã temos aí Botafogo versus Bangu pelo campeonato carioca. A vitória do Botafogo tá pagando 1.2, o empate 5.2 e a vitória do Bangu 10.5. Então, não perca essa oportunidade. Faz o seu cadastro aqui na 1xBet e vai fazer a sua fezinha. É isso aí. E vambora, Mengão! Aonde que o Flamengo faz? O que é essa porada aí, Flamengo? Vai deixar o cara eliminar todo mundo? Vai! Ai, caramba! Caralho, tudo deu mole, hein, amigo? Tudo deu mole, amigo? Mas ele fez o certo, pô. Ele limpou o cara e tentou bater de curva. Olha lá. Ali não ia ter como ele fazer nada mais. Não ia ter nem como o goleiro pegar, pô. Olha lá. O jogador do Flamengo tentou ele conseguir. Ele fez o certo, ele tentou bater de curva pra bola ir no ângulo. Ah, Flamengo, tem que marcar aí, Flamengo. Caraca, maluco. Caraca, cara. Gabriel. Mas eu tava falando aqui no início. Cara, esse time do Aster não é um time bobo, cara. Não é um time bobo. Acho que ele vai longe, tá? Os caras eliminaram o Palmeiras. O Aster tava jogando melhor do que o Flamengo, entendeu? Eu te falei que ele já acompanhou. Aí o Flamengo não pode dar mole, cara. O Flamengo não pode dar mole. Olha lá. Abriu espaço pro cara chutar. O pior que tinha um treino na marcação. Abriu espaço pro cara chutar. Olha, ali já era pra chegar pegando, ó. O zagueiro ficou esperando. Eu te falei que hoje o Flamengo vai ser eliminado. Você não tá preparado pra essa conversa. Pô, deu mole, cara. Pior que deixou ali sozinha. Vai, vai, vai. Tira essa bola daí, gente. Bora, vai embora, vai embora. Cadê o cartão dele? Não foi nada. O cara tá vindo, puxando o outro dele de lá de trás, pô. Não foi nada. Pô, bora, Ju. Dá lá o cartão dele. Dá lá o início do jogo logo, pô. Tá chorando porque tava perdendo. Aceita que dói menos, amor. Conseguiu, né? Eu até tava aqui. Tá boladão, meu marido. Aí, vamos, Flamengo. E agora, hein? Tira essa bola daí, hein? Três contra dois, ó. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí, tira, meu filho. Vamos, vamos empatar agora, chuta. Tira essa bola, tira. Ai, caramba, maluco. A sorte é que o Flamengo tá começando a ficar nervoso. Porra, mas a jogada foi bonita, cara. Foi, mas ele tá nervoso. Porque ali ele só perdeu porque ele quis. Sozinho, pô. Se liga, hein? Tira essa bola daí, hein? Pô, vambora, mano. Vambora. Vai pra cima, meu filho. Isso, bolão, hein? Mas vamos, Rodriguinho. Vai dele, Rodriguinho. Pra cima, vai. Vai pra cima, pô. Vai pra cima. Isso, Rodriguinho. Isso, Rodriguinho. Tira. Isso, meu filho. Tira essa bola daí, cara. É! Putz, gril. É o quê, Leandrade? Caraca. É o quê? Passou pra fora. É, passou raspando lá na terra, viu? Não, ó. Ó. Gente, esse negócio é uma pomédia mesmo. Pomédia? Ele tá assim porque eu tô aqui dizendo que ele vai ter que aturar. Vai aturar. Vai aturar bonito você. Show do intervalo. Obrecimento. Casal rival react. A diversão das reações. Se liga, hein? Olha, hein? Cantei com o Megão. Bola na área. Não deixa fazer pôr. Bola na área, irmão. Não deixa. Bola lá no pagode. Tira. Testa, testa, testa. Tão, 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 porra. Ninguém merece, cara. Eu falei que a gente vai calar no início. Ninguém merece. Porra, porra. O goleiro nem se mexeu. O goleiro nem se mexeu. Porque essa bola derrubou o Ninho que tem lá na coruja, irmão. Coitado. Agora ele tá feliz de novo. Coitado, gente. Mas o Asker vai virar? Duvido. 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 A gente vai virar isso aí. O Asker jogar melhor do que o Flamengo o primeiro tempo todo e ainda perder. É sacanagem. Atenção aí, Flamengo. Bora virar e fazer aí. Pode sim. Bora, mas o Flamengo não vai ganhar. Tira isso, goleirão. Que chute, viu? Caraca, bateu a falta muito bem, mano. Que chute, hein? Ele fez essa do goleiro, mano. E o chute bonito, hein? Olha, ele pegou muito bem na bola. Se ele não tira, se você for. Claro, pô. Isso tudo, cara. Pô, já fez uma bola assim, cara. Vamos, já toca essa bola, meu filho. Não deixa. Isso, bolão. Bolão é agora, Flamengo. É agora. Isso, dá no gol. Tira. A sorte é que os jogadores do Flamengo... Caraca, cara. A sorte é que estão ruins mesmo. Pô, 30 minutos do segundo tempo. 30 minutos da oportunidade. Os dois times estão meio assim com medo de tomar o gol. Porque se tomar o gol a essa altura do campeonato, já era. Então abdicaram um pouco do ataque. Mas o Flamengo conseguiu tomar a bola ali agora e perdeu a merda do gol, cara. A sorte é que os jogadores do Flamengo estão ruins. É, galera. Ela termina aí no segundo tempo. A partida ficou no 1x1. Vamos para os pênaltis. Penalidades máximas. Os pênaltis... Raja, coração. Nós vamos passar nos pênaltis. Vai começar as cobranças de pênaltis aí. O primeiro a bater é o Aster. Vambora, amigo. Vambora. Vai conseguir converter. Vambora. Vambora, amigo. Dieguinho. Dieguinho é o primeiro cobrador do Aster, hein. Vem para a bola. O goleirão vai pegar, ó. Mais um gol, hein. O goleirão vai pegar, irmão. Mais um gol, hein. Vai pegar, ó. Demorou muito ele. Demorou muito, ó. Mais um gol, mais um gol. Ó, pegou. Pegou, pô. Pegou. Pegou, pô. Porra. Caralho. Vai perder ainda, Lucas. Goleiro a gente faz em casa, irmão. Goleiro a gente faz em casa. Você falava tanto do Santos e do Matheus. O Santos e a igreja do Flamengo. Ah, pelo amor de Deus. Cala a defesaça. Ele chutou nas mãos. Porra. Se liga, hein. Faz ele perder. Mengão para cobrança, hein. A primeira do Mengão, hein. Vambora, meu parceiro. Vambora. 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 Vai perder. Vambora. 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 Pô, goleiro. Assim que eu não ajudo, né. Vambora. Vambora. Eu tenho que aturar isso aqui. Segunda cobrança do Aster, hein. Segunda cobrança. Júlio César, o goleirão pegou. Caraca. Calma, calma. Gol do Aster. Não tem nada ainda definido. Calma. João Vitor, hein. João Vitor vai perder, tá? João Vitor, segundo cobrador do Flamengo, ó. Vai perder. Vamos fazer, João Vitor. Vambora, João Vitor, ó. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Isso, cara, goleiro. Não conseguiu pegar aquela bola ali. Bora, amiga. Vamos embora. Bora para onde? Terceira cobrança do Aster, hein. Terceira cobrança, Patrick. O goleirão vai defender. Vai não. Vai defender, pô. Ó, pegou, goleirão. Pegou. Graças a Deus. Eu ainda creio que o Flamengo vai ser eliminado hoje. Terceira cobrança pro Mengão, hein. Terceira cobrança. Vamos fazer, irmão. Vamos fazer, ó. Segura, vamos fazer. Vamos fazer. Segura, cara. Segura, cara. Bateu, gol. Não teve vez. Ai, meu Deus. Um chute bonito. Quarta cobrança, hein. Quarta cobrança pro Aster. O goleirão vai pegar, pô. Vai não, vai ser gol. Gol. Ó, pegou. Gol. Caraca. Agora começa o nervosismo que o Flamengo não pode perder nenhuma, mano. Pelo amor de Deus, Flamengo. Segura agora pra ficar tudo igual. Quarta cobrança do Flamengo. Felipe e Tereza, vamos fazer, meu parceiro. Vamos fazer, ó. Vamos fazer, Felipe. Vamos fazer. Segura. Faz gol. 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 Agora se segurar. Se o goleiro pegar, agora termina, hein. Se o goleiro do Flamengo pegar, agora termina. Mas não vai pegar? Ai, caramba. É agora, hein, goleirão. Vamos defender, goleirão. Vamos defender. Vamos defender pra acabar, goleirão. Vamos defender pra acabar, goleirão. Vamos defender. Não, não defende, não. Vamos defender. Vamos defender. Vamos defender. Vamos defender. Vamos defender. Cara, tem que ser soltado. Como é que pode? Classificado. Classificado, irmão. Como é que pode? Classificado pra semifinal da Copia. O Aster jogou bem. Classificado. É injusto, cara. O futebol. E o Flamengo vai e passa nos pés. Cara, esses meninos aí, eles merecem, irmão. Eles merecem. O Flamengo tá com um sub-17. O Flamengo só tem cinco jogadores no banco de reserva. O total de substituições são seis. O Flamengo não tem nem os jogadores totais pra poder substituir. Então é muito merecido. Diretoria. Ó, vamos ficar de olho nesses jogadores aí, hein. Pra vocês que ficaram conosco até aqui, nesse vídeo. Caso tenha gostado, deixa o seu like. Ainda tô um pouco eufórico aqui. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva aí pra dar essa moral pra gente, tá bom? E nunca se esqueça. Aqui é Vascão, gente. Sempre. Negão sempre.